No trecho urbano da BR-116, um carro de entrega pegou fogo no início da tarde, na altura ali do bairro Nova Vilabretas. O flagrante foi acompanhado de perto pelo repórter Miguel Brás e Hector Nascimento. Essas imagens gravadas por um celular mostram o momento em que o veículo era consumido pelas chamas. A ocorrência foi no início da tarde desta quinta-feira, na BR-116, no bairro Nova Vilabretas, em Valadares. De acordo com o proprietário, o veículo começou a apresentar problemas ainda na residência. Mas quando chegou a esta rua paralela à BR-116, o veículo começou a incendiar na parte do capô. O condutor então estacionou a Fiorino e conseguiu salvar as mercadorias. Só que a mercadoria estava no carro, só. O documento do carro queimou, entendeu? Só isso, recuperei. Mas o importante é a vida, né? É a vida, é claro. O importante é nós estamos aí vivos, né? Para dar sequência. O veículo transportava kits de rodos e vassouras. Aos poucos, o proprietário carregava a mercadoria para um local mais seguro. Nós saímos de casa, começou a ratear. Aí o motorista apertou um pouco, ele engrenou, chegou ali e começou a fumaçar. Encostamos, já estava aqui a fumação. Saímos fora, já começou as labaredas. Militares do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para a ocorrência. As chamas foram apagadas rapidamente. Acionados via centro de comunicações do bombeiro, chegamos ao local, onde nós trabalhamos com um carro totalmente dominado pelas chamas. Dado o nosso protocolo, imediatamente montamos o celebrecimento e iniciamos o combate, que rapidamente logrou êxito, gastando a aproximadamente 500 litros de água. Por causa do fogo, parte da vegetação ao lado foi atingida. Pelo fato de um incêndio ter sido em uma rodovia federal, uma equipe da PRF esteve na área. Acidentes ocorrem no geral. Quando ocorrem nas rodovias federais, a PRF comparece para o registro da ocorrência. O serviço de guincho era aguardado para a remoção do veículo.